Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas. A apresentação, Seira Oliveira. Idalício Ildelgardio Mendes. Nasceu em 23 de maio de 1901, em Leopoldina, Minas Gerais. Desencarnou em 13 de maio de 1988, no Rio de Janeiro. No Anuário Espírita 2001, Lucena nos conta que Idalício Ildelgardio Mendes era filho de Maria Lídia da Rocha Mendes e de Cristóvão José Mendes. Gêmeo de sete meses, foi criado, nos primeiros dias de vida, em uma caixa de sapato, envolto por algodão para que sobrevivesse. Seu irmão não teve a mesma sorte. Com aparência franzina, muito claro, de olhos azuis, sua saúde sempre inspirava cuidados, que eram tratados com desvelo. Com um mês de vida, Idalício veio com sua família para o Rio de Janeiro. Foram morar no bairro de São Cristóvão. A autoditada cursou até o ginasial, quando começou a trabalhar para ajudar a família, empregando-se na firma White Martins, onde criou o logotipo Estrela Verde. Fez carreira chegando à posição de diretor da sessão de propaganda, e de lá saiu apenas para se aposentar. Desde pequeno, apresentava gosto pela leitura, que o acompanhou por toda a vida. Versado em línguas estrangeiros, lia com facilidade obras em inglês, francês, italiano e espanhol. Em sua biblioteca, de centenas de livros, deixou nas margens dos mesmos preciosos comentários e observações, que enriquecem os textos. Casou com Nadir, e tiveram dois filhos. Foi depois de uma pneumonia, na década de 40, que começou sua busca espiritual. O tio de sua esposa, e membro da Federação Espírita Brasileira, convidou-o a conhecer a doutrina e a Casa de Ismael. Na Casa Mater, dedicou-se principalmente ao estudo das obras da codificação de Allan Kardec. Em 43, foi empossado como secretário de O Reformador. Deu também sua colaboração, durante quatro anos, na Comissão de Assistência da FEB. Em 53, entrou para o Conselho Federativo Nacional. Hidalício Mendes foi autor do Ardo Estudo Comparativo das Obras Literárias, de Humberto de Campos, Homem, e Humberto de Campos, Espírito. Este trabalho reuniu toda a documentação necessária à defesa de Chico Xavier e da FEB. Em 75, foi eleito vice-presidente da FEB. Deixou o Conselho Federativo Nacional, o qual servira por 23 anos. Foi desativando aos poucos, deixando a vice-presidência em 78. Mas, até a sua desencarnação, permaneceu como redator de O Reformador e assessor da presidência. Usou vários pseudônimos. Criou contos, versos, palavras escritas para lembrar alguma ocasião. Gostava de presentear com livros que levavam sempre dedicatórias gentis e doutrinárias. Trabalhou em vários jornais. Tornou-se jornalista profissional. Hidalício Mendes deixou um rastro de luminosidade na Terra pela intensidade e dignidade da vida que viveu. Por isso, o chamavam Sal da Terra. Por tudo isso, pela sua vida, ainda Alício Hildegardio Mendes está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro no Limear das Estrelas a apresentação Seira Oliveira Música 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 Música